E assim, o sorteio tá um pouquinho atrasado, mas nós vamos fazer o sorteio agora, olha. Aqui vocês podem ver, ó, 64 participantes, tá, olha. E nós vamos agora sortear, tá? Então, vamos lá. Então, a sorteada foi Lindalva Conceição, Lindinalva Conceição Galdino. Lindinalva, entra em contato comigo aí, tá? Que é pra gente combinar e sempre passar o seu endereço pra eu poder mandar pra você, tá bom? Beijão. Pra vocês, olha, é do início da montagem da bolsa, lógico, a bolsa do ganhador, tá, do canal. Ainda não terminei, tá? Tô terminando agora e quando estiver prontinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Finalizando, olha. Tô fazendo o acabamento com o Vezinho, tá, ó. Ela já tá com formatinho mais de bolsa, só que ainda não tem acabamento. Daqui a pouco eu volto e posto ela pronta, tá? A bolsinha tá quase terminada, tá, ó. Bom, dois fechinhos. Tá? Agora só falta dar o acabamento aqui nesse fecho lateral, tá? Mas é isso aí, ó. A bolsinha tá aí prontinha, a bolsinha. Já com acabamento, olha, a bolsa do sorteio, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Essa aqui é maior que essa aqui de esmalte e essa aqui menor que era design de sobrancelha, tá? Então, aqui, olha. Repartição, ó. Então, vou mostrar como é que faz pra arrumar o material nela, tá? Então, gente, olha. Essa divisão do meio é essa aqui, de esmalte, que tá dos dois lados, tá? E as laterais. Então, quando a gente arruma, costuma arrumar essa bolsa, a gente sempre começa arrumando, sem jeito, chegou aqui e parou. Vocês já viram, né? Arrumando pela fileira de baixo, tá, gente? Ó. Porque os esmaltes de baixo é que vão, ó, segurar os outros de cima, tá? Então, vai ficar assim. Você coloca primeiro embaixo, depois em todas as carreiras são assim, tá? Então, é só pra vocês verem como é que a bolsa funciona, tá? Essa aqui é da ganhadora do sorteio do canal. Essa aqui é a minha de trabalho, minha e da minha filha, tá? Essa daqui, gente, olha. Essa menorzinha que vocês viram aqui, deixa eu matar a curiosidade de vocês. Essa é de designer de sobrancelha, tá? Então, aqui, olha. Tem lugares pras renas, tá? Fixador, algodão, aqui tem as pinças, tá? Aqui tem lugar pro microtrim, tá? Essa aqui é a encomenda que eu vou entregar na sexta-feira, ó. Tá bom? Então, essa aqui é de um microfluz da ganhadora, que é tamanho padrão pra 76 vidros, tá? Quem compra, leva também uma cartelinha de películas, da coisas e tal. Então, todo mundo que encomenda, vai uma cartelinha junto, tá? E pra ganhadora também vai. Essa aqui que é a que eu mostrei, que foi a de designer. Essa aqui é a minha de trabalho de designer, tá? Então, é a bolsa que eu uso. Ela é um pouco maior, então tem dois tamanhos. Essa aqui é a minha grande. E essa aqui é a que eu uso, até porque eu comprei o Tebore, né? E vou começar a trabalhar com o Meco Blend, então vou ter que ter espaço pras tintas também. Então, só pra vocês terem uma noção de como arrumar ela, ela fica assim, olha. As renas, tá? Aqui tem sabonete ácido mandélico, tem óleo de rícino, né? Tá? E toquinha, algodão, torondas, né? Tá? Máscara, cotonete, tudo embaladinho, tá gente? Só essa aqui. Tá? Então, esse é o meu material de trabalho, tá? Loção de stringente, álcool 70, tá? E por aí afora. Então, quando eu saio pra trabalhar, eu levo essa malinha, né? Exagerei um pouquinho, porque ainda tem partes aqui que estão vazias. Mas, como eu falei, eu comprei o Tebore, vou começar a trabalhar com a Meco Blend. Então, eu vou precisar de mais espaço pra colocar esse material todo, que são os pigmentos, tá? Então, assim, espero que todas as bolsas, elas são feitas uma por uma. Eu que faço todas elas, tá gente? E podem ter certeza que são feitas com muito amor e carinho. Procuro fazer o acabamento bem bonitinho, com a bolsa ficar bem resistente pra vocês poderem aí usufruir bastante dela, né? E espero aí que todos gostem, dê o like. Gente, minha filha tá rindo de mim aqui, porque eu tô errando aqui nas coisas que eu tô falando, tá? Às vezes, quando isso acontece, a gente fala pra ela, tá? Então, assim, espero que vocês curtam aí, tá? Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E que quem ganhou uma bolsinha de esmalte, que é igual aquela minha, que possa usufruir e curtir bastante aí. Com certeza foi feito com muito amor e carinho, tá? Então, um beijão pra todos e até o próximo vídeo.